...cidade lá em Caxias articulando todos os movimentos da bachada que a gente tem contado. Outra coisa que eu queria falar, aproveitando que a Mídia Líndia está tendo essa visibilidade toda, e aí eu queria insistir na questão do software livre, né? Porque eu vi o site da VozTV, não sei se o sistema foi batido aqui, mas era o Globo Sport. Não, eu sei que é provisório, eu sei que o Globo Sport aguenta mais o trânsito de ter muito acesso, só que eu acho que pela visibilidade que a Mídia Líndia está tendo, pode ter vio também, é importante ela ter esse exemplo, né, de o que, pô, quando tem o acesso, quando a gente precisa ter um site rápido, fácil de ser feito, aí vai lá e faz no Globo Sport. Eu sei de todas as coisas, mas eu só queria reafirmar para vocês que estão nesse calor, nesse momento, da importância dos atos que vocês têm nesse momento, entendeu? Então, usar o Globo Sport, ao invés de ter usado os outros pés, é muito representativo. Então, era só para dar esse cutucão, para falar, pô, aproveita essa visibilidade para vocês, para também dar visibilidade para outros movimentos, como o movimento do software livre. Então, se não tem condição de fazer naquele momento, por conta do tempo, de ter pouca gente, porque tem milhares de coberturas para fazer, esse contato do movimento do software livre para ajudar nessa tarefa. Era só relembrando da importância que vocês têm para ajudar a possibilidade do movimento do software livre também. Obrigada. 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 A questão da revolução, que eu lembro, é que na verdade eu queria entender que perto da instituição, um dia super perdido, apesar de ter alguma reação online, mas hoje em dia, eu sei que não há liderança, mas eu sei e eu acho. Fazer uma força ali na MP, fazer que não seja a voz secreta, fazer uma exigência maior, eu acho que de repente a gente pode, de repente, unir forças, conversa da MP, conversa da Polinha, não sei. Eu queria saber se alguém aqui sabe que é tal ou que realmente é isso e vamos esperar para ver. Na verdade, a transversalidade, eu vejo, ela já está justamente acontecendo, as pessoas que estão apeladas mesmo nesse acontecimento, elas estão pulando, inclusive, de manifestação, manifestação e de falta em falta. E muito bem, eu acho que não... Ela está falando sobre a modificação, tem um paralelo de ter um... Não, ou então, tem um paralelo, mas tem também a união de uma conversa para entender, porque eu tenho um objetivo, sabe? Eu acho que é legal que todo mundo tenha um objetivo comum. Se a gente for conversar e pensar bem, eu acho que todo mundo tem um objetivo muito similar. Mas o que é o movimento é a melhor. Eu acho que não dá para pensar a outra neutralidade. Não, mas a gente, eu tinha que ter uma organização. Eu queria falar. Não, eu queria terminar. Uma organização, essa questão que eu estou trazendo, e eu acho que quem tiver interesse de conversar sobre a revolução não violenta, de como é que é a organização, de como é que é a tática, eu acho que é importante, eu preciso de gente para ler os livros, junto comigo, e eu me tive a ido nesse. Eu sei, inclusive, a senhora Lúcia, eu coloquei muito, eu vi o que a gente está, sobre a sociedade, a ditadura da democracia, e durante o processo, né, durante o processo aí, já teve essa organização, lá em junho, foram 2 mil pessoas da rua, numa calça só, mas que agora nunca foi de errado. Então, quando eu tive, em 3, 4 protestos, eu não sabia, de lá, de lá, né. Então, eu coloquei muito essa questão aí, né, das questões feministas, que é não agressão, que é não violência, que é usar uma mais grande pressão psicológica, que é cooperação, que já lhe peste o Estado, né, para o lado do movimento. E o que acontece é que são muitas correntes, então as pessoas têm, né, o velho de ódio, que não aceita isso, que tem a nova democracia, que acha que tem que gebrar, que acha que tem que ficar com a lotosa, que eu, de certa maneira, entendo, né, que é uma coisa que existe, que tem que conta de expressão. Então, eu acho que o que está acontecendo no Brasil é uma coisa meio misturada. Tem a revolução não violenta, como foi o caso lá do casamento, né, da época do Jato Alvarado, tem o humor, tem a posição psicológica, mas ao mesmo tempo tem muito essa questão mais violenta, que eu acho que, mesmo lá em Sarajevo, na Ucrânia, onde tiveram a revolução não violenta, eu acho que também tiveram coisas, né, que não passam de um, né, de um teatro, mais consistida a protegermos certos upos, o arco interno com a ordem. Só pra ver se a gente que dá paraED, parece que vem, interessa, alexar sobre isso. Eu sou até Léo. Débora Léo. Tudo! É Léo plush, de repente! Mas, eu acho, você sabe a verdade que toda vez, eu teبحava com, eu acho que é uma cauda pra verdade, a gente enfrentava uma brincadeira, sentido, há os interesses discípulos na cidade, puisqu ordering a keeping e chamado do Brasil e criar uma carteirinha em que todo mundo pode atuar e a gente criar uma segurança pública, sabe? Se todo mundo estiver junto falando desse jeito, mas enfim, ou realmente demora muito mais, o selador é mais rápido, depois da sua vez, né? Então, vamos, exatamente, para que a gente venha. A segunda parte que você comprou sobre essa união dos movimentos, aconteceu na UR, toda sexta-feira, às 18 horas, foi uma coisa que se chama Frente Independente Popular. Então, lá tem 30 movimentos que estão participando dessas reuniões, dessas plenares, nosso auditório 91, né? Não é uma coisa muito horizontal, porque tem uma mesa, diretora, não é aquela coisa de cultura, de amizade, palhares, um poito da noite, um poito da noite, de extranjera. Frente Independente Popular. Então, são vários movimentos, tem 30 movimentos lá representados, com as 200 pessoas participadas, e lá é justamente essa. São pessoas que defendem a ação direta das ruas, estão lá, porque não vai conseguir o discurso da revolução não violenta, porque a nova democracia está lá, a BlackRock está lá, quer dizer, é o pessoal que quer quebrar mesmo, e quando você fala de revolução não violenta, eles já falam que você não entendeu nada, eles já disseram. E é o pessoal lá, por fim, de morar patinários, que não votam. Isso aí, gente, não é muito comum, eu acho que o discurso da revolução não vai tentar montar as pessoas. É super engraçado, porque não pode filmar, não pode fotografar, porque eles não querem, na verdade, como são pessoas que participam do vandalismo, eles não querem que os P2 identifiquem, então eles não deixam você ir no celular, mas eu não te encontro, é sempre atrapalhado. que não é muito comum, porque a gente estava contra as ruas. Domingo é um dia. 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 E aí, tudo mais dá para ajudar de alguma forma. Legal. E aí, a gente fazia esse debate nos conflitos sociais, que você colocou aqui em cima da cidade e tal, aqui no Rio não é o MPL, aqui no Rio que houve alguma discussão em relação ao Partido de Rio, essas coisas básicas, eu falo de luta contra a mesa passada e contra o MPL de São Paulo. A ideia não é presente assim, organicamente, fica se travando no Rio de Janeiro. A partir das ruas daquela assembleia de mais de três pessoas na rua, foi discutido os funcionamentos, e aí teve uma galera que saiu, porque não concorda que tenha mesa, aí faz do lado do foro uma assembleia popular, e aí algumas pessoas que frequentam o foro de luta, mas paralelamente montaram essa frente, né, para também tocar a moderna plural com o processo como esse há tempo, a gente quebre as coisas, né, tem que se entrar ali, se um pouco, até para dar a democracia, até porque as pessoas que sentam representadas, porque hoje a gente jogou a política. Então, o programa da representatividade, então, o MPL se aprovou na semana retrasada, dependendo da agenda, porque a gente tem que analisar as ruas gigantes, né, tem o ato de A30 também, que é esse ato de A30 também, que é esse ato de A30, e aí tem uma manifestação em São Paulo, dia 14 de agosto, que agora tem crédito de professores, e aí amanhã tem esse ato maravilhoso, que tem inclusive a possibilidade de unificar todas as pessoas que vão entrar em crédito. O dia 7 do 8 de 2013, reunião da Ninja, reunião aberta, transmitida ao vivo por um tweetcast. Então, a gente votou nessa plenária do solo, tentar construir uma assembleia nacional de todos os movimentos do Brasil, entendeu, uma grande assembleia nacional com todos os processos de rua, de todos os lugares, entendeu, e tocar muito essa experiência, discutir revolução, discutir para onde a gente vai, qual é o método, qual é a luta da classe trabalhadora, das virtudes, entendeu, E eu acho que isso, eu acho que isso, eu acho que a gente pôde um pouco essa questão também da discussão, né, essa discussão do revolução está em falta, né, bem aqui a falta dessa, desse encontro, mas é a falta que a galera está discutindo na rua, né, Fora todo mundo, qual é a alternativa de poder, é isso que a gente sai, que a gente sai, que a gente sai de Cabral, então a gente vai, na verdade, eu vou ser tranquila com a resposta, até porque, se temos homens no meio, vamos desibar todos, né, então, a tendência é isso, explodir novamente, eles estão com muito medo, né, que isso não vai parar no meio da lei, não vai fechá-lo a tempo, Pelo contrário, é pouco internal, né, e isso vai gerar, é, um novo movimento, grande, novamente, e a gente vai se educando, tá tudo, 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 tá tudo. E aí, tem mais dez e vinte, tem mais alguma consideração aí, pra falar e tal, senão já, a gente já podia, pode falar. Pode falar. Principalmente, dependendo da요, a questão do primeiro ovo, uma das realidades que foi nós primeiros, a TV, não sei, de, de com yeah, políticos e tal, queria obviamente, que, dispensado para ser algumas, algumas delas de Batalha que, independente das pessoas que estão, são atrás da tabela, é uma questão do leilão da обязательно, já que aconteceu, da reunião já foi pra ver se não tivesse, é tudo bem, sindicato, tem pacicles, A gente tem muito tempo que eu acho que eu tenho que fazer com o partido. Eu acho que muita gente, não principalmente, não é na minha onde hoje, mas que eu viaje um pouco a partidário, então... mas são questões, assim, terminais, que a gente poderia não ter vergonha de encampar, né, de apoiar essas questões. É, do despedamento público que é o escolhido, porque a gente sempre aborda a política de comunidade e tal. Então, é bastante essa. As duas questões que eu quero dizer, nós e do despedamento público. É isso que está rolando hoje em São Paulo, uma aula pública sobre os produtos de dívida, e tem um canal do vídeo a noite que eu mostrei, qual é, que está cumprindo. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.